Você vai beber, vai chorar, vai ligar Então hoje se prepara que hoje a noite eu vou Eu tô botando pra furar Salve galerinha que assiste o canal do Tio Olha só, sejam todos muito bem-vindos Se inscreva no canal aqui Ative as notificações Ajuda o Tio, ajuda a gente a fazer o nosso trabalho Que tá sensacional, beleza? Muito feliz de ter você aqui comigo De tá fazendo parte desse trabalho A gente aqui tá fazendo sempre vídeos aqui pra você Toda semana, quando não tem vídeos aqui tem shows Trecho de shows, né? Sempre a gente tá fazendo, trazendo alguma coisa Diferente pro nosso canal aqui, beleza? E você ficar por dentro de tudo Como eu disse, desculpa um pouco a voz Tô um pouco rouco Os eventos voltando, tudo voltando Então graças a Deus, tô bem feliz E hoje eu trouxe, não react de comentário Mas a gente vai ler alguns comentários Do clipe novinha Ouriçada, beleza? Então cabeça de cebola, solta a vinheta do tio Pois, bem galera Vamos fazer aqui esse mini react React, lá vai o react Esse mini comentários aqui Lê nesses comentários aqui pra gente ver aqui Aí eu vou bater um papo com vocês Lembrando, esse vídeo era pra eu ter gravado com o Flavinho Flavinho é que é o cara que fez a letra da música, né? Inclusive um abraço pro meu parceiro negro da bregadeira Junio Playbacks Mas os contratempos que a gente tá tendo muito grande Eu precisava soltar esse vídeo o quanto antes Porque o clipe fez um ano mês passado Então a gente já vinha tentando desde o mês passado Tentar achar um dia pra gente gravar Mas infelizmente não deu Eu posso mais na frente, no futuro, fazer uma parte 2 E aí nessa parte 2 eu chamo ele Até porque o clipe sempre movimenta comentários Sempre tem comentários novos E aí a gente traz esses comentários novos E dessa vez eu trago ele pra bater um papo com vocês, beleza? E vocês verem aqui o cara também conversando comigo Batendo um papo aqui também Super de boa Mas vamos lá, vamos ver esses comentários aqui Alguns comentários eu vou reagir com vocês aqui, beleza? Ah, deixa eu achar Aqui O primeiro comentário é do Zé Ray Zé Ray Deixa eu botar pra falar Zé Ray Muito boa a música Cara, valeu Muito obrigado Agradeço até Eu acho que é em nome de Flavinho mesmo Muito boa a música Realmente Uma música com uma batida muito bacana Uma coisa bem gostosa mesmo de se escutar Não é que nem muitas bregadeiras Que tem aquela loucura De vários toques ao mesmo tempo E acaba ficando uma bagunça sonora Tem muitos aí Hoje em dia As bregadeiras estão muito mais levadas A uma coisa bem mais leve A uma coisa bem mais suave Mas que faça bater realmente no paredão Faça uma coisa bem bacana mesmo Pra a galera que gosta de farras nesse estilo, né? Tem outro comentário aqui Que eu separei Do seu canal subindo só Ele comentou o seguinte Só sucesso Parabéns Muito top Já é hit de verão Olha aí, valeu Não foi um hit de verão Que se esperava O clipe foi no ano passado Meio do final do ano passado E aí com toda a questão da pandemia Infelizmente, cara A pandemia veio pra dificultar muita coisa Pra gente Inclusive na parte dos shows Então teve muita música Muita música bacana da gente mesmo Que não chegou a fazer tanto sucesso Porque não chegou na galera Não chegou nas pessoas, né? Nos shows Em fard, paredão, tudo mais Então houve uma grande dificuldade Das músicas estourarem Tem mais um comentário aqui Da Xelinha Souza Olha aqui Nossa, amei Muito obrigado Muito obrigado Pelo seu comentário Que bom, né? Que pelo menos Teve pessoas que mesmo Com toda essa dificuldade Que nós músicos medianos Médios pra baixo A gente tem Gostou da música Gostou do som, né? Se familiarizou com o som A gente ficou muito feliz mesmo Canal do Gustavo Olha aí Mais um inscrito Cara, muito obrigado Muito obrigado Realmente Muito obrigado Por você aí Se inscrever no canal E por você ter Gostado da música Ter adorado o trabalho Da música Nove Hores Sala Lembrando Eu vou deixar aqui Em cima nos cards Pra que você veja também E também no final do vídeo Eu vou deixar Como um dos vídeos relacionados Pra você curtir E também No link na descrição Também vou deixar O clipe Nove Hores Sala E os outros meus clipes Também pra você Dar uma olhadinha Também, beleza? Aqui tem mais um comentário Aqui, ó Do André Cordeiro Máximo respeito Valeu, meu brother Muito obrigado É... Bom que também A galera Tanto os homens Quanto as mulheres Adoram a bregadeira A galera gosta muito Pra paredão As mulheres nem se falam Gostam muito de dançar Essa é a ideia, né? De quem canta Esse tipo de música Mais animada, assim Tem pessoas que ainda Tem muito preconceito Em relação às letras Mas eu entendo Porque tem muitas letras Realmente pejorativas Perdão Mas a ideia Em si Inicial da bregadeira É fazer você dançar Fazer você se movimentar Eu acho que essa é a ideia Principal da gente Mais um comentário aqui Karen Cadmura Só sucesso, amigo Você vai longe Muito obrigado Muito obrigado, meu anjo Pelo seu comentário É... O comentário Muito... Pra... Eu vou falar uma coisa Bem interessante Pra gente Pra gente, músico É... Mediano No nosso caso Mais ou menos assim A gente adora Quando as pessoas Fazem elogios Desse tipo Que a gente vai longe Que a gente tem futuro Esses dias mesmo Eu fiz um show E eu recebi Um comentário muito feliz De um cara Olhar pra mim E dizer assim Mano, você incorpora A música Você traz O espírito da música Que a gente quer escutar Num show Do cara principal mesmo Então é muito interessante Quando a gente recebe Esses elogios Porque isso mostra Que não só o nosso trabalho Tá sendo bem feito Mas tá sendo reconhecido Eu acho que é um degrauzinho Ali um subindo Atrás do outro E a gente vai conquistando Cada vez mais Patamares maiores Porque Esses elogios São muito importantes Pra músicos Assim Da nossa categoria Então é muito Muito bacana mesmo A humildade Que a gente recebe Das pessoas E que a gente também Transmite de volta Pra elas Eu acho que é Uma das coisas Mais importantes Que a gente tem Ultimamente No meio musical E pra encerrar aqui Mais um comentário Agora do menor Do NC Olha aqui Música boa Só progresso Meu mano Muito obrigado Pelo seu comentário Também Como eu volto a dizer Aqui Eu já falei Aqui no comentário Também da Karen Perdão Como eu falei No comentário Da Karen São esses tipos De comentários Que fortalecem Que fortalecem O nosso trabalho São esses tipos De comentários Que fortalecem O nosso dia a dia Nossa maneira De trabalhar Eu acho que até A nossa alegria De trabalhar também De trazer música De trazer alegria De trazer alegria pra vocês Então eu me sinto Assim Muito honrado Quando a gente Traz músicas E que Pegam reconhecimento São reconhecidas Pelas pessoas Eu espero Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Esse vídeo Foi um vídeo curtinho Só pra gente Realmente mostrar Aqui alguns comentários Aqui Desse clipe Novinhoriçada Que fez um ano Agora Confere Eu vou deixar Já deixei aqui em cima Vou deixar Aqui também Nos links Aqui embaixo Pra você ver E vou deixar Também nos relacionados Agora No final do vídeo Lembrando Você se inscreve No canal Ativa as notificações Segue minhas redes sociais Tem meu Instagram Tem minhas redes sociais Todas aí embaixo Fica por dentro do meu trabalho Fica por dentro Também Dos meus materiais Tem os meus clipes Aqui pra vocês Curtirem também E saber um pouco Do meu trabalho A gente se encontra Numa próxima Sempre tem uma próxima E venha ao comando Do Tio Pivete